Olá, sou Lauren Escobar, estou de Lauren Escobar, sou escritora, tenho dois livrinhos publicados aí, tá? Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo desenho, conto histórias, compõem e canto. Eu canto pra criança e canto hinos. E escrevo poesias. Vamos ler uma bela poesia? Quando atingir o céu, significa que chegou ao teto. Se passar o véu, entrarás no céu do conhecimento. Quando é onde começa a mais bela canção. Onde se torna livre, onde se é livre, Espírito de Deus e contigo. Pode sentir?